Olá, muito bom dia pra você em Manaus. Dez horas o Boletim Tempo dessa terça-feira já começou e a gente começa o Boletim Tempo de hoje falando da poluição visual na cidade. A Prefeitura retirou quase novecentos materiais publicitários regulares das ruas de Manaus. São faixas ou placas em postes, calçadas e passarelas. Os responsáveis podem ser punidos com multas. A fiscalização da campanha Manaus mais limpa já esteve no centro, mas no dia de nossa entrevista com o coordenador da fiscalização, os postes estavam tomados pela publicidade irregular. E é esse tipo de publicidade que a Prefeitura quer acabar. A ideia é desobstruir tanto calçadas quanto praças e parques. A gente quer que todo mundo tenha seu sustento, tenha sua renda, sua empresa. A gente só precisa que as pessoas sigam as regras. Então ela envolve o combate à poluição visual na cidade, todo tipo de poluição visual em parques, praças, quadras, campos, passarelas, viadutos, postes, acima de tudo, que é o caso mais recidente, logradouros públicos, canteiros centrais. Quase novecentos materiais publicitários já foram apreendidos. Inicialmente, os proprietários são notificados, mas quem insiste em obstruir o passeio público e poluir o visual da cidade vai começar a sentir no bolso a multa aplicada pela Prefeitura. Já estamos promovendo o alto de infração que vai de quatro UFMs por publicidade até doze UFMs. Cada UFM é cento e cinco reais. A gente não quer multar, mas se for necessário, a gente precisa manter a ordem e a lei na cidade, porque a cidade é de todos. A publicidade urbana é regulamentada pelo plano diretor da cidade. Ele proíbe qualquer tipo de faixa ou placa em postes, calçadas e passarelas. Qualquer pessoa pode denunciar a poluição visual. Basta ligar para os números 161 ou 3625-5340. ordem e lei na cidade é a orientação do PROCON. A amazonenses que sofreram reajustes de mais de mil por cento nas contas de energia elétrica, participaram de uma audiência pública com a Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa do Estado. Francisco Santana é presidente da Comunidade Rural do Pau Rosa na BR-174 em Manaus. Ele mostra contas de energia elétrica que ultrapassam os mil e quinhentos reais por mês. Ele explica que os produtores rurais não têm condições de pagar uma conta com valor tão alto. Se nós estamos numa zona rural, entendeu? Eu creio que é um preço diferenciado, né? Para cada... Manaus não. Manaus tem um valor, zona rural tem outra. Dona Raimunda é costureira e pagava aproximadamente duzentos reais por mês. A última conta de energia elétrica chegou a quase seis mil reais e ela deixou de pagar. É um absurdo porque não tem como pagar um valor desse. Se viesse no valor mínimo, no caso duzentos e pouco, cento e pouco, para mim ia ser normal. Mas esse valor não é normal. Não tem como pagar. A Comissão de Defesa do Consumidor ouviu vários consumidores com situações parecidas. O presidente da comissão, deputado João Luiz, acredita que se trata de cobrança abusiva por parte da empresa Eletrobras Amazonas Energia. A empresa se comprometeu em analisar cada caso que foi exposto durante a audiência pública. Ela também disse que deve participar de uma nova audiência onde deve apresentar os resultados e soluções para os casos que foram apresentados. É muito. É 0,2% de revelação, mas é muito. São duas mil pessoas, pelo menos, que estão insatisfeitas e por essas nós temos que prestar atenção. E nós vamos ter uma próxima audiência pública que nesse interim nós vamos convidar novamente Amazonas Energia para ela mostrar os resultados dessa audiência pública que está acontecendo aqui hoje. O PROCON registrou em 2018 algo como 2.500 denúncias de práticas abusivas no faturamento de energia elétrica. A gente agora fala de oportunidades, porque agricultores do Amazonas vão fornecer alimentos, frutas e verduras para o complemento da merenda escolar nas unidades de educação da capital e do interior. Um investimento de 15 milhões de reais. Essa é a primeira entrega de cautelas para agricultores familiares fornecerem alimentos que vão compor a merenda escolar na capital e no interior. Jairo é agricultor em Manacapuru e trabalha com laranja. Ele acha importante essa ação porque vai ajudar o produtor mesmo em tempos de entre safra. A questão da cautela é um compromisso que nós assumimos com o Estado e o Estado conosco de garantir a compra da nossa produção. Para cada produtor ou cooperativa é dado 20 mil reais por declaração de aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar. Hidalberto é presidente de uma cooperativa em Parintins. São 75 agricultores fornecendo gerimum, banana e macaxeira. O recebimento dessas cautelas é a garantia de que nós vamos começar a entregar os produtos nas escolas estaduais do município e também a garantia, é claro, do nosso recurso, dos produtores terem um meio de venda também. Ao longo do ano serão entregues mais cautelas para que o fornecimento dos itens sejam contínuos. Realmente ampliar a participação da agricultura familiar, também da pesca extrativista, dos pequenos agricultores, piscicultores no fornecimento de itens para a nossa merenda escolar. No próximo bloco, confira os benefícios da atividade física na gravidez. É já já, não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.